Nós estamos sumamente contentos com uma vez mais a comunidade de Aruba que está só de respaldar e suportar o autismo. No 1 de abril nós estamos abrindo a luna com uma caminhada para a concentração de autismo, para suportar esse negócio de vivo com o autismo e também a família. Nós vamos ter... No 2 de abril vai ter o Dia Mundial do Autismo. No 1 de abril nós vamos ter um sentimento de luz diante do Bessurskantor. Um dia tem ensaio de Aruba e isso aqui também está para conmemorar... Para chamar o Shine a Light on Autism, para conmemorar todas as pessoas que vivem com o autismo ao redor do mundo. Anualmente, a fundação está organizando atividade aqui, para assinar aqui nos compartilhar. É um movimento mundial, quase para poder ir para o Ibiza, caminho para conscientizar a comunidade do canto do autismo. Então, isso aqui está o que nós temos uma caminhada de conscientização e para mostrar também o nosso apoio na questão que está afetando o autismo e na família. Eu sou uma mulher aqui, Banda Dimes, o nome da Jusceline, eu tenho 22 anos e eu tenho autismo. Então, a caminhada de água é para conscientizar o povo de Aruba, tocante de autismo, então basicamente, a maioria deles está no blau, então é blau, é colorado de autismo. Seguramente, é uma bonita iniciativa, a troca da fundação que trata de criar mais conscientização e a condição neurológica com o autismo. O meu gosto é o slogan, mas eu espero que o dia é aqui, na unha da Ibiza, é que a pessoa é diferente, mas não menos. No momento em que eu penso em que uma pessoa com autismo está menos, eu quero que esse problema está mesmo. Na nossa comunidade, nós temos uma grande quantidade de pessoas que estão autistas, com a condição aqui, e todo tipo de organização aqui, pode criar conhecimento e problemática aqui, pode criar também mais conscientização e também pode tratar de estimular as pessoas para não discriminar as pessoas com autismo. Eu acho que é importante, um dia a mais, eu quero felicitar a organização aqui, seguramente com uma bonita organização, eu espero que a gente tenha participado também, seja tão bonita da nossa comunidade, quando tem atividade social, atividade positiva, tanto chega, é saudável também, é bom para a saúde. E um dia a mais, sabe, é quilômetros, com a nossa bai, core, cana, nossa dedicação à nature, autismo aqui na Naruba, e ajudando-nos a trocar oportunidade para nós desenvolvermos de forma optimal da nossa sociedade.